Meu pai tá doente. E ainda que ele não estivesse, quem ele vai colocar no trono? Salomão? Eu avisei a todos que nós vamos ter um pequeno banquete em família. Você pode aproveitar hoje pra dar início ao que nós combinamos. Sabe, eu admiro muito tudo que o senhor tem feito por nós, meu pai. E eu prometo diante de toda a nossa família que quando eu reinar, eu vou dar continuidade a tudo que você começou. Reis Este programa tem o patrocínio de Trindade, a água de Cabo Verde